O que tem futuro? Mais fracos! Tu! Os adversários atacarão em 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 4, 3, 2, 2, 2. Há o trabalho! Chá me vencer a continuar. Para trás! Vai explodir! Acho que agora sua cara ficou ainda mais feia. Não me segurar! Não me segurar! Não há necessidade de dar um abraço. Por que? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Sim! Vamos começar! Isso! Agora mostra todo o seu potencial, minha filha! Que isso vai ser para minha pala! Que isso vai ser para minha pala! Vamos passar eles para nós, apresenta-os! Vai explodir! Bora galera, a gente tem que tomar o controle do ponto! Vamos começar! Vamos lá! Vamos lá! Número que vem! Faltam 60 segundos. Tem uma armadura aqui! Opa! Essa é a minha batida! Faltam 60 segundos. Por favor, pessoal! A gente consegue! Abomente a batida! A justiça vem de siga... Bora recuperar um pouco. Sim. Faltam 60 segundos. VITÓRIA Jogada da partida LISP GREAT LSE E da partida! Faltam 50 segundos! Obrigado.